Olá, eu sou Felipe Cassapo e sou o presidente do Centro de Inovação Europa-Brasil, Enriched in Brazil. Eu gostaria de te fazer um convite muito especial. Você que é uma pessoa inovadora, você que é uma pessoa empreendedora, você que acredita na importância da ciência, da tecnologia e da inovação para desenhar um futuro melhor, eu gostaria de te convidar para participar da nossa rede, a rede da Enriched in Brazil. A Enriched in Brazil é o Centro de Inovação Europa-Brasil, que tem por objetivo simplificar, acelerar, aumentar os relacionamentos entre os países da União Europeia e o Brasil para ciência, tecnologia e inovação. Nós sabemos que os desafios atuais são muito complexos. O desafio da sustentabilidade, o desafio do crescimento justo e equilibrado, apenas por meio da inovação, seremos capazes de desenhar o futuro que realmente desejamos. Nós temos a imensa oportunidade juntos de tecer relacionamentos ainda mais fortes, mais sólidos entre a União Europeia e o Brasil para conquistar esse futuro que realmente desejamos por meio da ciência, da tecnologia e da inovação. Você se identificou com essa causa? Então, junte-se a nós, participe da Enriched in Brazil. Espero poder te ver brevemente. E aí Legenda Adriana Zanotto